Já parou para pensar se você vive no automático, ou seja, sem saber o que vai buscar da vida, o que vai fazer da vida, para onde você vai? Que tal definir um objetivo, uma meta de vida, de sucesso, e então tentar alcançar essa meta? Primeiro, é importante dizer para vocês que a definição de sucesso, ela é diferente para cada pessoa. Talvez sucesso para você seja abrir seu próprio negócio, seja formar uma grande família, uma família barulhenta, talvez seja conquistar o amor da sua vida, quem sabe? Que tal começar por visualizar a sua meta? Avalie onde você está agora, neste momento, e decida onde você quer chegar depois. Imaginar não basta, né? É preciso pôr a mão na massa. Enquanto sonha com uma promoção, enquanto você sonha em entrar naquela grande faculdade, você tem mil e uma coisas a fazer. Na vida é assim, é preciso equilibrar alguns pratinhos ao mesmo tempo. Você precisa dar atenção aos filhos, você precisa cuidar da sua saúde, cuidar da sua forma física, você precisa pagar as contas, pagar seus boletos, dar atenção aos amigos, é muita coisa. Mas não esqueça que ter uma meta não significa sacrificar todo o resto da sua vida, né? Dedique um pouco de tempo para cada aspecto da sua vida e um tempo maior para aquela sua meta, aquela que você considera como a sua principal meta de vida. Aprenda a dividir seu tempo e seus esforços, porque se você se concentrar em apenas um objetivo, a sua vida pode colapsar. É possível criar bem seus filhos trabalhando, por exemplo, 14 horas por dia? Bem, se você tiver o dom da onipresença, talvez sim. Mas se não for o caso, dificilmente você vai conseguir essa proeza. Começar do começo parece bem óbvio, mas muita gente se recusa a ocupar um cargo mais simples por pura vaidade. Lembre-se, muitas pessoas extremamente bem sucedidas começaram em funções bem modestas lá embaixo e aprenderam muito lá do chão de fábrica até chegarem ao topo de suas carreiras. Valorize o aprendizado, você vai precisar dele. Outra dica importante é pratique a perseverança. É preciso cair muitas vezes até conseguir ficar de pé, até conseguir andar. Essa é a primeira grande lição que nós aprendemos ainda bebês. Sem perseverança, nós não construímos nada. Sem persistir, apesar das nossas falhas, nós não aprendemos nada, nem chegamos a lugar nenhum. Portanto, insista. Estude os seus erros, planeje novamente os seus passos e persista. Os maiores sonhos, às vezes, são os mais difíceis de alcançar. E por quê? Porque eles demandam tempo, dedicação e persistência. Agora, se você acha a sua meta muito difícil de alcançar, faz o seguinte, divida em tarefas menores. Porque de progresso em progresso, você vai chegar lá. E aí, gostou desse vídeo? Então, faz o seguinte, deixa o seu like, depois segue o nosso canal aqui no YouTube e aproveita pra ativar as notificações, é esse símbolo aí do sininho. Aí, toda vez que eu postar um conteúdo novo, você fica sabendo em primeira mão. Combinado? Beijo no coração. Tchau.